Olá, bem-vindos a mais um Thread Talk. Quem vai apresentar hoje aqui sou eu, Guilherme. E hoje aqui estou com três convidados muito especiais. O diácono David Nays, o Henrique de Lázari e o André Rinaldi. Antes de começar o nosso podcast, que será sobre Nossa Senhora de Fátima, envolvendo todo o contexto também atual da guerra na Ucrânia, vou pedir aos convidados que se apresentem brevemente. Pode começar, David. Nossa, sim, salve Maria. Obrigado, Guilherme. Obrigado à equipe do Thread Talk por mais esse convite. Então, é a segunda vez que a gente participa de um podcast com o Thread Talk. Então, me chamo David, sou diácono, pertenço à Sociedade dos Apóstolos Jesus e Maria. E estou no Brasil, tenho alguns meses de volta, colaborando com o Dom Tomás na formação de alguns rapazes no processo acadêmico do seminário. O diácono David está lá no Mosteiro da Santa Cruz, o Dom Tomás da Resistência Católica. Pode se apresentar agora, Henrique. Salve Maria a todos. Muita alegria, participo desse Thread Talk. Eu vim a pedido do David, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão urgente e tão importante que é a Nossa Senhora de Fátima. Estou aqui de Vitória, do Espírito Santo. Colaboro aqui com a Capela Nossa Senhora das Alegrias. A gente continua aqui nesse combate para preservar a fé católica. Muito bom, agora André Rinaldi aí, do Fátima Urgente. Salve Maria, é um prazer estar novamente aqui no Thread Talk para falar deste tema tão importante e tão fundamental nas nossas vidas que é Nossa Senhora de Fátima. Meu nome é André Rinaldi, sou aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná. A gente colabora no apostolado do Fátima Urgente e também da Associação Fronteira Católica, que é as missões aqui no nosso estado. Muito bem, agora eu gostaria de pedir para vocês, né, que só para contextualizar o ouvinte, falar um pouco sobre as aparições de Fátima em si, sobre as profecias, só para dar realmente uma visão geral, né, porque imagino que o ouvinte já conheça, mas nunca se sabe, né, só para nos situarmos aqui. Quando nós falamos de Fátima, nós falamos dos eventos que se passaram, das manifestações extraordinárias que se passaram entre os anos de 1916, se nós podemos contar as primeiras manifestações do anjo de Portugal, né, até, se você quiser, 1931, por exemplo, onde a irmã Lúcia vai ter suas locuções interiores com o Nosso Senhor, na cidade de Rianjo. Por exemplo, então aí é um espaço, durante vários anos, né, haverão manifestações envolvendo a irmã Lúcia. Embora, propriamente, nós falamos das aparições de Fátima, as aparições que se deram a partir do dia 13 de maio de 1917, a 13 de outubro de 1917, contando com a aparição de setembro, que foi no dia 19, porque as crianças estavam prisioneiras em Ourém, e em 1929, por exemplo, onde vai ter a manifestação clara do coração, as revelações detalhadas sobre as devoções que tocam, as práticas de devoção que o céu queria, tocante ao coração imaculado de Maria. Então, como dizia o cardeal Cerejeira, Fátima é a manifestação do coração imaculado de Maria ao mundo moderno para salvá-lo. Quer dizer, a intervenção de Nossa Senhora, que vem restaurar, que vem trazer o remédio para 400, 500 anos de apostasia, que começa lá desde a Renascença, que vem se acrescendo em sutilidade, em perigo. Então, ela vem nos salvar, ela vem salvar o mundo moderno. Então, é muito discutido, mesmo de uma maneira, às vezes, pejorativa, classificam os que se envolvem com a questão de Fátima, como fatimistas, como muito apegados à revelação privada. O que interessa, no tocante, a importância que se dá à Fátima, é dar à Fátima o interesse que Deus quer que a ela se dê. Então, não é uma questão de exagerar ou diminuir, é analisar nas mensagens de Fátima e ela mesma o peso das afirmações de Nossa Senhora, para daí poder medir a importância ou não para a nossa vida privada, qual a importância ser dada para a nossa vida privada, tocante a ela, a nossa vida familiar, a nossa vida enquanto congregação religiosa, enquanto igreja. Então, acho que é um... se os meus colegas quiserem falar alguma coisa mais sobre isso. Eu gosto de sempre falar que Fátima começa, quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre Fátima, a gente percebe que Fátima começa, na minha visão, em 1935, quando desenterra o corpo de Jacinta e o corpo dela está incorrupto. Então, o bispo de Leirinha manda a foto de Jacinta para a irmã Lúcia e ela vê a foto do corpo e fica comovida e escreve uma carta respondendo ao bispo. Conta alguns detalhes da vida dos pastorinhos, né? Então, o bispo percebe que a irmã Lúcia guardou tudo em silêncio. E o mundo só vai descobrir Fátima quando a irmã Lúcia começa a escrever as memórias, porque antes de 1935, o mundo vai saber muito pouco de Fátima, das grandezas, o principal de Fátima, de todo o contexto que envolveu, da manifestação do Imaculado Coração e tudo isso aí. Inclusive, é um ponto positivo, a religiosa guardou tudo para ela em silêncio, não queria aparecer, mas quando a providência decidiu que ela devia falar e começa tudo com Jacinta, quando se descobre que o corpo de Jacinta está incorrupto. Aí vai escrever as famosas memórias, né? Que aí a gente vai ter todo o acesso, o principal acesso, pelo menos, a esse mundo de Fátima, né? E trazendo essa aparição importantíssima de Nossa Senhora e Fátima para os nossos tempos, né? A gente tem que entender, até como eu vi recentemente uma frase que, a respeito do conflito agora na Ucrânia, que não se pode entender o que está acontecendo se enxergar essa questão puramente como política ou como financeira, né? Teria que se entender de modo religioso para que se compreendesse bem. Eu vou um pouco mais além, né? Eu acho que não se pode compreender o que está acontecendo lá e o que tem acontecido aí nos últimos cem anos no nosso mundo moderno se não se compreender Fátima, né? Se não se compreender do ponto de vista de Fátima. acho que no decorrer desse podcast a gente vai conseguir vamos tentar pelo menos deixar isso bem claro. Uma noção preliminar, uma premissa que deve-se ter em mente como nós falamos até no primeiro podcast que nós gravamos é o que é história humana depois do pecado original, né? Então, depois do pecado original a história humana o itinerário da história humana não será outro senão na linguagem de Santo Agostinho a batalha das duas cidades não é outra coisa senão a batalha entre Nossa Senhora e seus descendentes e o diabo e sua posteridade então nós vamos ver na história da igreja o desenrolar dessa dessa profecia dessa guerra a única guerra que Deus estabeleceu podemos dizer assim que nós não temos o direito de acabar nós não temos o direito de colocar paz numa guerra onde Deus quer o combate então ele vai traçar o que vai ser a história humana e nós vamos ver a igreja tem o axioma lex orandi lex credendi a igreja reza como ela crê é uma das antífonas de matinas que os padres rezam nas festas Nossa Senhora vós sozinha em latinto sola cuncta heresis interimista em universo mundo quer dizer vós sozinha destruístes todas as heresias no mundo inteiro porque no mesmo momento que Deus profetiza descreve como vai ser a história humana depois do pecado original ele já mostra ele já declara a vitória de Nossa Senhora então o lugar o lugar próprio do demônio o lugar próprio da cabeça do demônio e de todas as suas artimanhas é debaixo dos pés de Nossa Senhora então é em Nossa Senhora que nós vamos encontrar e a igreja testemunha é em Nossa Senhora que a gente vai encontrar sempre a vitória ela mesma é a vitória das batalhas de Deus então é necessário também quando falamos analisamos Fátima conhecemos Fátima não desnaturalizar desse contexto então é mais uma etapa é mais um episódio que vai se dar ecoando essa 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 batalha da história humana sim com certeza David você falando me lembrou aqui a atuação da Santíssima Virgem desde que como você disse com as grandes revoluções que começaram século XV século XIV com o Renascimento e a coisa só foi aumentando a cristandade o esfriamento da caridade e a atuação da Santíssima Virgem ela como generalíssima dos exércitos de Deus a atuação dela aumenta a nível não mais regional como aconteceu desde o começo da igreja mas a nível nacional a nível mundial com grandes aparições o céu vem em socorro da cristandade agora me parece que o ápice desse socorro desse auxílio de Deus vai desabrochar justamente no século XX quando a caída da humanidade vai mais fundo o remédio não vem para remediar mas supera a caída é o Imaculado Coração de Maria é o ápice de toda a atuação da Santíssima Virgem na cristandade vamos botar assim porque ela conta com uma aparição que tem todos que supera em todas as outras vamos botar assim em termos de grandezas o maior milagre da história da igreja um nível de santidade de crianças um reflorescimento católico num país que estava destruído pela revolução inadmissível nós estamos falando do século XX século que o Estado laico já está dominado já triunfou a revolução já havia triunfado agora cem anos atrás então o que acontece em Portugal com Nossa Senhora de Fátima é algo que é um absurdo sem imaginar o que aconteceu em Portugal depois de 1930 com a consagração de Portugal então Fátima supera em todo a atuação da Santíssima Virgem na história da humanidade eu acho e no século XX é como se Nossa Senhora de Fátima explicasse como um manual é como se ela desse um manual nas aparições sobre o que ocorreria no século XX e quando nós pensamos em tudo em todo o contexto como você disse uma época em que a revolução já triunfou em que os estados já abandonaram o Nosso Senhor já são estados maçônicos quase todos no mundo exato pouquíssimos restaram e agora vamos falar um pouco dos segredos é interessante que o primeiro segredo ele já explica a primeira guerra mundial o grande conflito que foi por causa do pecado dos homens e no segundo segredo como nós sabemos ela antecipa a segunda guerra e dá todas aquelas condicionais a consagração da Rússia a devoção dos sábados do Imaculado Coração e como essas coisas vão se desenvolvendo até hoje nós vemos os efeitos porque o que aconteceu de lá pra cá de 1917 o mundo está numa espiral está na verdade está uma descendente puramente a apostasia só aumentou e não seguiram o nosso senhor então interessante que possamos agora falar um pouco sobre esses segredos em especial o segundo segredo e depois também a questão do terceiro segredo que incrivelmente só foi revelado no ano 2000 e mesmo assim com muita controvérsia então podemos partir desse ponto o ponto mais importante do segundo segredo quer dizer pode falar segundo segredo a gente pode falar um segredo em três partes não tem uma determinação assim fixa absoluta mas evidentemente essa segunda parte tem uma importância eu diria pra nós que conhecemos mais ou menos já o conteúdo do terceiro segredo por experiência porque conhecendo a hierarquia de valores concernentes ao que toca aos assuntos de fé nós não poderíamos cogitar que algo poderia ser mais importante para a Santíssima Virgem do que a guarda da fé católica que é o que toca mais de perto mas imediatamente a glória do seu divino filho porque ela quer mais do que tudo sendo a mais perfeita cumpridora dos mandamentos de Deus então hoje a gente sabe por experiência que Nossa Senhora não poderia ter falado os grandes estudiosos de Fátima declaram em isso detalhe mas não poderia ser diferente quer dizer Nossa Senhora não poderia passar indiferente aos acontecimentos que se deram depois de 1965 na igreja com o golpe de estado que foi dado na igreja a invasão da igreja por aquela seita moderna que São Pio X tinha denunciado na Pachente e toda a subversão que se deu após a invenção da nova missa a destruição da cristandade então não poderia ser diferente a Santíssima Virgem certamente denuncia no terceiro segredo de Fátima e colocar as autoridades da igreja em alerta desse perigo iminente que estava para acontecer é verdade mas o segundo segredo de uma certa maneira tem uma importância assim muito grande talvez de uma certa maneira até mais do que o terceiro atualmente que é o que então ela vai mostrar o inferno aos três pastorinhos e vai falar ela vai declarar de uma maneira claro cheia de humildade porque a igreja não proclamou esse dogma mas ela vai deixar vai como se dá perceber a sua mediação universal a sua corredenção quando ela fala para salvar os homens depois de ter mostrado o inferno Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado então é a grande manifestação é a grande como se diz é a grande manifestação justamente da salvação de como os homens devem o que os homens devem fazer agora principalmente para se salvarem quer dizer ter devoção ao coração imaculado de Maria ela mostra o inferno e ela não fala simplesmente que você deve ser um bom católico e que os homens devem parar de ofender a Deus que devem procurar viver uma vida cristã intensa não ela vai falar para salvar os homens Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração então é de um peso é de um peso fora do comum já a primeira parte da afirmação quer dizer Deus quer ou seja ela não fala simplesmente deve-se ter devoção a mim ou Deus quer ela falou Deus quer me fazer conhecida e amada mas ela fala Deus quer Deus vult e era a frase que se usava que os cruzados usavam que Deus quer a salvação da terra santa os cruzados usavam essa frase e ela fala então depois de mostrar o inferno Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração para salvar as almas então eu acho que dos três segredos que nós conhecemos mais ou menos bem todo mundo já acho que não é o nosso objetivo aqui de detalhar os três segredos de fato mas procurar fazer uma análise profunda e procurar medir o valor das palavras Nossa Senhora aplicar em nossa vida tanto pessoal quanto familiar quanto social então essa parte eu penso eu classifico eu penso que seja mais importante que deve-se olhar que faz eco que o cardeal cerejeira faz eco que para salvar os homens Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado então o coração imaculado que vem em socorro das almas e do mundo inteiro para evitar o inferno para evitar a condenação é interessante David essa colocação sua porque eu não consigo imaginar um combate católico hoje que não tenha como norte o imaculado do coração de Maria porque o católico ele tem que ser realista ele tem que viver com a realidade das coisas qual a realidade nossa hoje a realidade do século XX é que o coração imaculado de Maria se manifestou em nossa época católicos de outras épocas não tinham uma manifestação solene do imaculado do coração de Maria século XVII XVII não tinha na nossa época uma época decaída uma época que é um caos total o mundo moderno hoje vive para deixar as almas é um complô para você você tem que estar em pecado mortal no mundo moderno seja no seu ambiente familiar no seu ambiente de trabalho na sua faculdade no seu colégio existe um complô para as almas estarem em pecado mortal uma caída sem precedentes na história do mundo e justamente nessa época o coração do imaculado de Maria se manifestou então um católico batizado vai viver indiferente a essa manifestação juntamente a isso a irmã Lúcia vem falar que é o último remédio o imaculado do coração e o rosário então eu vejo eu acho que não há um combate sério de catolicismo a missa tradicional combate moçomão e febre conhecer o catolicismo antiliberal a história do catolicismo liberal como ele se desenvolveu excelente tem que conhecer as encíclicas antiliberais dos papas tem que conhecer mas o norte de tudo isso tem que ser isso que você falou aí e Deus quer manifestar o imaculado coração de Maria para a salvação o cardeal cereja falou o quátima nada mais é do que a manifestação do imaculado coração de Maria para a salvação do gênero humano então não há devoção mais importante em nossa época a da nossa época é essa eu tenho que trabalhar por isso nesse sentido infelizmente é com perplexidade que nós vemos que algumas pessoas mesmo entre aspas que se dizem tradicionalistas que levantam a bandeira da ortodoxia católica se autorizam a por exemplo se não enterrar Fátima a arquivá-la como se fosse algo que tivesse tido a sua importância sobre uma determinada época isso é chocante porque é de uma de uma não quero julgar ninguém chamar ninguém de soberbo mas de uma audácia de uma ousadia fora do comum porque quanto mais nós estudamos Fátima quanto mais quanto mais nós vimos como Nossa Senhora até 1964 por exemplo a salvação do Brasil do comunismo pelo Rosário em 1955 alguns anos antes na Áustria então foi absolutamente incontestável o poder e a intervenção de Nossa Senhora então como que alguém se autoriza a fazer isso diante de frases como Deus quer estabelecer no mundo eu devoção meu coração imaculado quem pode sem ousadia afirmar que esse tempo acabou que isso já não é mais importante que Deus já não quer mais isso como algo preciso e urgente e iminente como alguém pode se autorizar a falar a buscar outras se a gente tem esse precedente Nossa Senhora que fala isso em 1917 em 1929 por exemplo se eu não tem ideia dia 13 de outubro Nossa Senhora fala uma frase muito forte ela diz eu quero que vocês rezem o texto todos os dias em honra Nossa Senhora do Rosário porque só ela lhes poderá salvar só ela lhes poderá valer ela fala é uma frase muito forte é uma frase muito pesada só ela lhes poderá valer só ela lhes poderá valer então por exemplo quando você quando você lê o relato que a irmã Lúcia faz a última conversa que ela teve com Jacinta Jacinta diz a nossa Jacinta diz a Lúcia Lúcia diga a toda gente que Deus dá as graças ao mundo por meio do coração imaculado de Maria que é preciso pedir a ela diga a toda gente que eu que peçam a paz ao coração imaculado de Maria porque Deus confiou a ela a paz Deus confiou a paz ao coração imaculado de Maria e ora a palavra paz na boca de Nossa Senhora quando ela fala se fizerem o que eu vos disser terão paz tem um mais uma vez tem um tem um significado de uma de uma grandeza que depassa as nossas as nossas cogitações quer dizer paz para Nossa Senhora não é outra coisa senão a expressão do seu significado filosófico a tranquilidade da ordem o reino de Jesus Cristo e a gente vê quando fizeram o que Nossa Senhora pediu por exemplo em Portugal embora não embora não tenham feito com uma integridade de uma grande com uma total perfeição e foi por isso que não durou tanto tempo não teve todos os seus efeitos mas a gente viu o restabelecimento da ordem católica porque para Nossa Senhora a paz é o estabelecimento do reino de Jesus Cristo é o número de almas que se salva maior do que o número de almas que se condenam é uma sociedade civil a sociedade religiosa absolutamente e a sociedade civil canonizando a lei de Jesus Cristo evidentemente reconhecendo a lei de Jesus Cristo como as normas de conduta de organização social isso na boca nossa então imagina imagina eu ouvi tudo isso eu ouvi o testemunho de uma de uma de uma vidente dessa que confirmou a sua santidade com a sua vida de uma perfeição incrível dizendo fale a toda gente que peça paz ao coração imaculado de Maria porque está confiado a ela então como que eu me autorizo a dizer que Fátima tem que ser guardada na gaveta é de uma irresponsabilidade muito grande ah mas é uma aparição privada mas é uma aparição privada mas se nós acreditamos nas aparições por exemplo de nosso senhor a Santa Margarida Maria Alacoque em 1689 com o pedido da consagração da França ao sagrado coração de Jesus a gente vai ver que de uma certa maneira que eu vou falar que é um pouco pode parecer pesado para alguns mas de uma certa maneira a gente vê o céu fazer fazer depender a guarda a salvação das almas a guarda mesmo da revelação pública uma revelação privada porque se o se o rei de França tivesse consagrado a França ao coração de Jesus nós não teríamos visto a revolução francesa consequentemente nós não teríamos visto o liberalismo católico certamente nós não teríamos visto mesmo o Vaticano II porque faz tudo parte de uma de uma escada mesmo em Fátima Nossa Senhora trazia o remédio para evitar a tomada o golpe de estado na igreja por não ter ouvido uma revelação privada nós vimos a revelação pública quer dizer a doutrina praticamente desaparecer das inteligências católicas adesão à doutrina mesmo por parte do Papa mesmo por parte dos Bispos do clero do mundo inteiro praticamente se desfaleceu e o que poderia ter remediado isso evitado isso escutar uma revelação privada então um mistério de humildade muito grande eu fico muito preocupado porque mais uma vez lendo Fátima estudando é verdade a Fátima enquanto revelação privada não obriga sobre pena de pecado mortal inconsciência mas entre não obrigar você não cometer um pecado mortal contra a fé e você pode cometer um pecado de temeridade porque Deus deu os sinais Deus deu os sinais sensíveis e a primeira metade do século o miolo do século 20 com a rota mundial da imagem do coração imaculado o Papa Pio XII viu três vezes o milagre do sol no Jardim do Vaticano então são sinais muito claros assim que que faz com que nós tenhamos que dar o justo valor mais uma vez o valor que Deus quer nessas aparições pegando esse esse gancho do David sobre infelizmente a gente vê muita gente que diz que Fátima já passou que Fátima é coisa do passado que já se encerrou a mensagem de Fátima como se a gente vivesse um um mundo ilusório onde há paz onde a Rússia se converteu onde o imaculado do coração de certa forma triunfou o que a gente vê claramente que não existe até agora neste momento onde essas pessoas que negam que que dizem que Fátima já já passou boa parte delas é por defender que a consagração já foi realizada e nesse sentido eu queria só fazer uma leitura rápida aqui de uma passagem de Monsenhor Lefebvre onde na Pásco de 84 ou seja oito dias depois de uma das tentativas da consagração que foi realizada por João Paulo II e 84 já tinha passado 81 82 que foram outras tentativas e a GPU 12 Monsenhor Lefebvre diz desejo a Santíssima Virgem que a Rússia seja consagrada ao Imaculado Coração e para que reine seu filho na Rússia e retorne o reino de Nosso Senhor aquele país que neste momento está entregue nas mãos de Satã como instrumento para destruir o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a humanidade e o mundo inteiro sabe assim a Santíssima Virgem a que esmagou a cabeça da serpente e luta contra Satã que é para lá que se há de levar as bênçãos de Deus ela deseja ser a rainha da Rússia para entregar seu reino ao filho por isso pediu que lhe fosse consagrada a Rússia parece que ninguém quer declarar nós consagramos a Rússia Imaculada Coração de Maria para que as graças da Santíssima Virgem convertam o país e o transforme em terra de missão que ao invés de instrumento de Satã será um país missionário em verdade vivemos numa época admirável e espantosa permite o bom Deus que o reino de Satã possua uma extensão inacreditável logo devemos lutar contra Satã secundados pelos auxílios da Santíssima Virgem para que reine o nosso Senhor Jesus Cristo seu divino filho então se Monsenhor Lefebvre diz isso na Pásco de 84 oito dias depois de uma das tentativas de João Paulo II acho que a coisa está muito clara muito clara sem dúvidas um homem de doutor né um doutor da fé como era Monsenhor Lefebvre via as medir as coisas como Deus queria que fosse medida é muito você que tocou o assunto da Rússia daqui a pouco a gente certamente vai entrar nos temas atuais né o Guilherme vai tocar o podcast nesse lado mas sem absolutamente considerar o papel da Rússia atualmente se o Putin está resistindo a nova ordem mundial se ele tem ou não o status de inocência nessa questão toda primeiramente deve-se falar que Nossa Senhora disse né que sobre a consagração da Rússia deveria-se consagrar a Rússia para impedir que os erros da Rússia se espalhassem pelo mundo inteiro a gente sabe que os erros da Rússia se espalharam pelo mundo inteiro qual é o principal erro da Rússia o principal erro da Rússia não é o comunismo sangrento do Gulag não o principal erro da Rússia o mais perigoso sutil é sem dúvida o materialismo ateu que na linguagem de Lenin ele mesmo dizia aonde chega o materialismo ateu é o comunismo quer dizer toda a desconsideração toda a negação da ordem sobrenatural com primordialidade dos bens terrenos negação da existência da alma negação da existência da alma imortal negação do céu e do inferno é o apego a essa terra é o que tem de mais perigoso sem dúvida no comunismo e que se espalhou pelo mundo inteiro se espalhou pelo mundo inteiro a gente pode ver nas nossas próprias famílias nossos parentes basta avaliar como que eles consideram a vida eterna o inferno o céu a gente vê que esses erros esses erros do materialismo ateu eles são eles são práticas eles são eles vivem no materialismo ateu e se eles não vivem no ateísmo formal eles vivem ao menos no ateísmo material sem dúvidas hoje nós somos uma massa uma massa de população mundial ateia na prática eles não se dão contas mas eles são ateus eles são ateus eles pensam eles fazem um deus na cabeça deles e que é o deus a liberdade o deus o homem eles vivem numa idolatria uma idolatria mas com relação ao verdadeiro deus um ateísmo que eles negam e esse é o principal erro da Rússia que Nossa Senhora queria evitar e que se espalhou pelo mundo inteiro sem dúvida e fazendo a relação com Don Lefebvre justamente com o que você tem dito quando Don Lefebvre fala do Conselho Vaticano II ele apresenta justamente como a terceira guerra mundial então se nós pensamos que o primeiro segredo de Fátima se colocamos nesses termos foi a primeira guerra o segundo antecipou a segunda guerra o terceiro segredo de Fátima muito apropriadamente pode nos parecer apresentou também um aviso sobre essa terceira guerra que foi o segundo Conselho do Vaticano e quando nós pensamos no que o Diácono David falou sobre o ateísmo prático que vigora nos costumes do mundo inteiro o mundo inteiro entregue a superstições entregue a uma moral ateia as pessoas vivem como se Deus não existe tudo isso nós vemos no Vaticano II na forma do humanismo dito cristão que não tem nada de cristão que se instalou nos meios eclesiásticos com a nova teologia e dominou se infiltrou na hierarquia no segundo Conselho do Vaticano e esse humanismo no fim das contas colabora justamente com esse espírito do materialismo ateu do ateísmo prático da idolatria do homem na verdade naquele discurso de Paulo VI em que ele fala daquela história do bom samaritano que o homem que se fez Deus se encontrou com Deus que se fez homem tudo isso na verdade é muito simbólico tanto pensando em Fátima como em tudo que falou Dom Lefeb na verdade foi justamente o golpe de mestre de Satanás de fato que ocorreu no segundo Conselho do Vaticano porque hoje nós temos um mundo que não pensa em Deus que toma Deus como si próprio que idolatra o homem a ciência enfim e nós temos uma hierarquia que na verdade colabora com esse espírito isso é uma coisa realmente é difícil talvez vocês possam me corrigir mas eu não consigo pensar numa tragédia maior do que a hierarquia da igreja colaborando nesse espírito é uma coisa realmente posso dizer assurçadora então imagino o peso das palavras de Dona Febre com a profecia de Fátima é realmente algo estonteante e é muito interessante a única solução que eu vejo é a atuação do Imaculado Coração de Maria não há um nível que as coisas chegaram não há uma restauração se não por meio das promessas de Fátima isso que a gente tem que trabalhar e está fazendo esse podcast aqui hoje todo evento que acontece a nível mundial agora temos aí uma possível guerra não sei se você vai vingar se não vai Deus queira que não mas todo evento que ocorre a nível mundial seja o Covid também desde levantou o trabalho do Fátima Urgente com a crise do Covid porque o trabalho é esse todo evento a nível mundial é uma oportunidade para reacender a devoção a Fátima para reacender a nossa esperança porque o único remédio que vai restaurar isso aí é a Santíssima Virgem ela recebeu as promessas de Deus e agora o seu coração manifestado claramente há 100 anos atrás o nosso apigo tem que estar aí não pode estar em outro lugar isso e uma coisa repetindo o que eu tinha dito há poucos minutos atrás entender que a devoção a Nossa Senhora de maneira especial na história de Fátima a gente está falando agora a devoção a Nossa Senhora e a maneira com que se é devoto de Nossa Senhora é uma questão de doutrina não é uma questão de sentimentalidade quando a gente está nós estamos falando aqui de Fátima nós estamos falando de Nossa Senhora nós estamos falando do papel de Nossa Senhora na salvação da atuação dela na história da igreja da necessidade de recorrer a ela para resolver a situação atual nós estamos falando de assuntos que tocam a doutrina doutrina não é porque a mediação universal de Nossa Senhora que nós esperamos que um dia vai ser definida pela igreja mas é uma verdade que a igreja inteira acredita está no documento dos papas na festa da mediação universal de Nossa Senhora de Nossa Senhora que era no dia 31 de maio então a gente está falando nós não estamos fazendo considerações sentimentais estamos fazendo considerações doutrinais a igreja canta na liturgia se ela reza assim é porque ela crê assim então se o senhor ver a oração da coleta da missa a mediação universal de Nossa Senhora então a gente vai ler o senhor não estou com a citação aqui mas é o 31 de maio o senhor o ronipotente eterno que estabelecesse que nós recebamos que nós recebêssemos todas as coisas por meio de vossa mãe santíssima quer dizer então nós estamos falando de nós estamos analisando um drama procurando a solução real para esse drama na doutrina na fé da igreja na experiência da igreja então quando a igreja canta você sozinha destruiu todas as heresias no mundo inteiro o que está testemunhado na história Lepanto Viena mesmo São Tomás de Aquino conta-se eu li a história que Santo Alberto que tinha um problema de memória que foi o mestre de São Tomás de Aquino tinha um problema gravíssimo de memória ele decide então fugir do convento e quando ele foge do convento Nossa Senhora aparece para ele e fala volta volta porque eu vou te devolver a memória vou te dar eu vou te dar a graça da cura dessa dessa sua dificuldade com a memória e você vai fazer um grande bem para a igreja e só que depois eu te tiro isso que eu estou te dando para você se conservar na humildade tem aquele fato engraçado pobrezinho de São Tomás no momento que ele está no fim da vida dele pregando na catedral ele tem uma amnésia total uma amnésia total e se esquece de tudo e chora e lembra do que Nossa Senhora falou mas a gente tem que lembrar que foi Santo Alberto foi o mestre de Santo Tomás de Aquino então quanto mais a gente fica deslumbrado de ver como isso se cumpre na igreja como a mediação universal da Nossa Senhora como as intervenções de Nossa Senhora são a chave como ela é a vitória de Deus então a igreja crê nisso então quando a gente está fazendo essa análise de fato nós não estamos fazendo uma análise de devocionismo de simples devoção de sentimentalismo não o fundo o fundamento é doutrinário você lê o tratado da verdadeira devoção que São Pio X na enciclica de Caderia Iluma que São Pio X praticamente descreve o tratado entendeu ali é doutrina Deus quer dar-nos todas as coisas por Maria Deus quer dar-nos todas as coisas por Maria é de uma importância assim fundamental essencial para o católico voltando no tema de Portugal se você para para pensar o que era Portugal antes de Fátima a história de Portugal do século XX são duas histórias distintas então aí está o modelo que a Lúcia fala o que está acontecendo aqui senhor bispo é um modelo para as nações que elas recorreram ao Imaculado Coração de Maria e foi justamente você pega uma frase de Garcia de Salazar Salazar vai dizer quando é presidente de Portugal ele fala antes de 1917 em Portugal desordem política desordem social desordem financeira desordem econômica uma desordem que não significa apenas falta de ordem mas uma aliança de todos os elementos positivos de desagregação de ruína e de dissolução nacional estavam implantados em Portugal palavras do presidente então quer dizer Portugal teve um reflorescimento católico teve justamente principalmente a partir da consagração que os vícios fizeram em 1931 mas não foi só um reflorescimento católico não está aqui desordem econômica desordem financeira a Santíssima Virgem resolveu tudo em Portugal tudo ela mostrou para as sociedades secretas a solução para os países ela humilhou os nossos inimigos e a questão de Fátima como o David diz é uma questão doutrinária mas também enxergando humanamente não só é uma questão de devoção doutrinária mas também é uma questão histórica uma questão que abrange também tudo que a gente está vivendo e viveu no século XX os principais fatos que aconteceram no século XX que foram terríveis para a cristandade como um todo tanto no Oriente na Rússia quanto no Ocidente fatos que a gente às vezes nem faz ideia como a revolução na Espanha o marxismo cultural que foi tão falado nos últimos cinco anos tudo isso tem raiz soviética tudo isso tem raiz na Rússia que são um desdobramento desse ateísmo que Nossa Senhora veio dar o remédio que infelizmente não foi cumprido e só pegando também um gancho do que o Guilherme estava falando agora há pouco que ele não vê nada mais tão terrível como a crise da igreja que é esse humanismo conciliar essa praga conciliar que se espalha pelo mundo todo e que infelizmente muitos católicos ficam aí como peixe dentro da água e não sabem não conhecem a verdadeira doutrina da igreja vivem uma vida não católica mesmo estando dentro da hierarquia Lúcia quando estava para escrever parte do terceiro segredo ela não conseguia sua mão tremia e ela fez várias tentativas de escrever e não conseguiu sendo que ela já tinha escrito sobre guerra mundial sobre milhões de mortos então a gente vê um impacto e a gente sabe muito bem pela experiência a gente vai tratar isso mais à frente mas a gente sabe muito bem que o terceiro segredo muito provavelmente tratou do concílio então a gente vê quão grave isso é mesmo uma análise interessante a se fazer também acho que é Boécio que tem uma frase assim a verdade só pede uma coisa para ser aderida para ser escutada uma coisa assim se eu estou me lembrando bem quer dizer ser conhecida a verdade só pede ser conhecida que ela possa se aderir então eu acho que Fátima um grande problema da maioria das pessoas sobre Fátima dos que combatem Fátima dos que pensam que o tempo já passou é ignorância é ignorância eu queria perguntar para essas pessoas qual é a literatura delas sobre Fátima o que elas já leram o que elas conhecem sobre Fátima porque eu penso a única explicação que eu penso é a superficialidade porque não é possível é muito forte é muito por exemplo os grandes acontecimentos do século XX então você pega as aparições do dia 13 de maio a 13 de outubro com a aparição do dia 19 de agosto então por exemplo você vai ver essas datas se repetindo você vai ver que no dia 13 de junho de 1918 um ano depois 13 de junho nós vamos ver o assassinato do Duque Miguel que é o primeiro membro da família imperial russa depois no dia 19 de agosto de 1927 vai ter a declaração de Sérgio Estragorodski na Rússia também que é terrível então você vai ver vários fatos se repetindo em 1929 você vai ver a crise econômica americana em 1929 António Granchis grande fundador do partido comunista italiano cabeça do marxismo cultural em 1929 ele escreve seus cadernos da prisão então em 1931 a gente vai ver a invasão do Japão à Mãe de Búria evento que para muitos historiadores consideram como o primeiro da cadeia de eventos que culminou na segunda guerra mundial mais uma vez em 1931 nessa mesma data onde nosso senhor disse que viga aos meus ministros em que eles vão ter que essa relação com a invasão do Japão vão seguir na sua desgraça então do dia 11 ao dia 13 de maio de 1931 a gente vai ver as grandes cidades da Espanha sendo queimadas o governo republicano que ignorou esses eventos no dia 13 de outubro de 1931 os debates parlamentares sobre os artigos antireligiosos e anticatólicos da nova constituição da república espanhola o líder dos liberais de esquerda e futuro primeiro-ministro Manuel Azana proclamou solenemente a Espanha deixou de ser católica 13 de outubro mesma data então a gente vai ver o 13 de maio de 1936 após a vitória da frente popular de extrema esquerda nas eleições gerais do inverno daquele ano após a qual Azana se tornou presidente da república seu sócio Santiago Casares Quiroga tornou-se o novo primeiro-ministro então a gente vai ver essa ascensão dessas radicais na Espanha 13 de julho de 1936 13 de julho um grupo da polícia republicana acompanhado de membros do partido socialista espanhol chegou ao apartamento de Calvo Sotelo em Madrid eles o prenderam ilegalmente e depois o assassinaram no carro da polícia então o assassinato desse líder da oposição teve um efeito tão forte no país que foi exatamente depois disso que muitas pessoas entre as quais o general Franco que ainda tinham dúvidas sobre se unir a possível insurreição contra as forças revolucionárias do governo decidiram agir antes que fosse tarde demais então no dia 19 de agosto de 1939 a fato sobre a segunda guerra mundial 13 de outubro de 1962 13 de outubro de 1972 foi o dia da primeira importante vitória da facção liberal durante o Vaticano II da igreja católica nesse mesmo dia de acordo com algumas fontes representantes da igreja ortodoxa russa do patriarcado de Moscou chegaram ao concílio então dia 13 de setembro de 1963 foi o dia da segunda importante vitória da facção liberal do Vaticano II quando o novo Papa Paulo VI nomeou quatro cardeais moderadores com amplos poderes três dos quais eram liberais assegurando e reforçando com isso o domínio liberal do concílio sem falar por exemplo no dia 13 de maio que a Áustria ficou liberada que a Suíça ficou liberada das tropas alemães o grande milagre do Rosário então 13 de outubro de 2016 agora alguns anos atrás o Papa Francisco recebe a estátua de Lutero no Vaticano então as datas como agora essa questão da Rússia que nos traz de novo a memória toda a história de Fátima as datas durante o século XX é grita grita testemunha então eu quis fazer esse apanhadinho aqui só para mostrar que eu penso que seja pode ser ignorância superficialidade quem estuda a Fátima vê claramente vira na linguagem vira nessa linguagem que às vezes é pejorativa vira fatimista passa a olhar tudo sobre esse ângulo é Deus querendo provar mais uma vez a importância de recorrer ao remédio a solução porque é interessante que no Sagrado Coração o Nosso Senhor disse eu reinarei apesar dos meus inimigos e em Fátima a Nossa Senhora vai dizer por fim o meu Imaculado Coração triunfará então temos promessas de vitória nessas duas grandes manifestações da cristandade é que Lúcia disse claramente que não era condicional não era condicional não é uma profecia condicional é uma antecipação do que vai se passar o Santo Padre vai me consagrar a Rússia ela fala será tarde depois ela fala vai consagrar a Rússia que se converterá até o mundo do tempo de paz e não fala isso aqui é uma coisa muito importante formalista ou não não sei muita gente fala muita gente usa errado a frase diz ah que Nosso Senhor disse que será tarde demais ele não fala isso ele fala que será tarde já vai ter espalhado seus erros pelo mundo Nossa Senhora queria evitar que esses erros fossem espalhados pelo mundo mas não será tarde demais ele fala no final para recorrer a Jesus e Maria então ele não usa ele não usa a palavra demais para a consagração da rua no sentido de recorrer nunca será tarde demais para recorrer nunca por exemplo só essa frase só essa frase deveria nos dar uma esperança uma esperança única uma esperança maravilhosa nunca será tarde demais para recorrer a Jesus e Maria ele fala isso porque Nosso Senhor e Nossa Senhora sabiam que a pior etapa da revolução que é como o Guilherme disse você tem toda razão Guilherme evidentemente que o golpe de Estado na igreja quer dizer a subversão a invasão da seita modernista e a ocupação da igreja como é uma maneira muito interessante de afirmar a ocupação atual da igreja pelos seus inimigos a ocupação de Roma é a pior fase da revolução a apostasia deles Nosso Senhor vendo que isso ia chegar nos diz essa frase maravilhosa nunca será tarde demais para recorrer a Jesus e Maria Nossa Senhora fala uma coisa interessante também isso para um padre francês o padre Lamy um padre muito santo francês ela fala Deus está pronto a devolver a paz ao mundo basta que eu lhe fale uma palavra então muita esperança muita esperança né basta que fale uma palavra e o Monsenhor Henri Dirassu no livro dele A Conjuração de Cristã é muito conhecido ele fala de todo o desenrolar de toda a exigência da revolução de todas as consequências inclusive de profecias mas ele nos ele sempre recorre ao Salmo II para darmos esperança o que é muito interessante de fato quando nós pensamos em tudo isso e hoje como o mundo se coloca numa posição como se pudesse suprimir Deus o reino de Deus como se pudesse realmente suprimir a igreja mesmo os humanistas eles acham mas é uma vã ilusão que o Salmo II diz permiti ver ele começa questionando por que razão se amotir nas nações isso por que razão se amotir nas nações e os povos maquinam planos vãos os reis da terra sublevam-se e os príncipes coligam-se contra o Senhor e contra os seus Messias os reis da terra quebremos disseram as suas cadeias e sacudamos de nós os seus laços aí vem a parte muito interessante sempre acho muito curioso a linguagem que a escritura usa aquele que habita nos céus risse o Senhor zomba deles ele lhes fala então na sua ira e os aterroriza no seu furor abre aspas eu porém constituí o meu rei sobre Sião meu monte santo promulgarei o decreto do Senhor o Senhor disse disse-me tu és meu filho eu gerei-te hoje pede-me e eu te darei as nações em herança e em teu domínio as extremidades da terra tuas governarás com vara de ferro e quebrá-la-ás com o vaso do oleiro e agora ó reis atendei instruí-vos vós que governais a terra servia o Senhor com temor e louvai-o com alegria com tremor prestai-lhe vassalagem para que não se ire e não apareçais fora do caminho da justiça quando daqui a pouco se incendiar a sua indignação bem-aventurados todos os que se acolhem a ele é uma palavra de esperança enorme quando nós vemos o mundo inteiro contra a igreja chega esse salmo é de uma riqueza fora do comum inclusive no último ano do seminário no curso de Sagrada Escritura nós estudamos esse salmo de uma maneira bem detalhada é de uma riqueza ao mesmo tempo ele narra mais uma vez esse itinerário da igreja essa guerra constante entre a natureza humana decaída com a ordem que nós vamos estabelecer profetiza o nosso tempo sem dúvida porque se agitaram as nações porque se agitaram contra Deus e o seu Cristo e a revolução que a gente vê depois da revolução francesa quando eles declaram e a verdade a lei vem não mais da expressão da lei eterna mas da vontade popular da vontade da maioria então a revolta medonha Deus erri absolutamente porque tudo está nas mãos dele é uma esperança muito grande porque tudo foi dado para o nosso senhor e agora nós talvez provavelmente é conveniente que passemos a nossa era de certo modo ao século 21 porque neste momento aqui que estamos gravando esse podcast dia 1º de março de 2022 está ocorrendo uma guerra uma guerra envolvendo justamente a Rússia e nós porém não num contexto em que podemos dizer que estávamos acostumados no século 20 porque por incrível que pareça hoje a Rússia contra o Ocidente se podemos colocar assim mas um Ocidente muito pior muito mais degradado e podemos dizer em certo sentido moral quando nós pensamos na ideologia de gênero em toda a revolução dos costumes que vem passando o Ocidente podemos pensar até que a Rússia é uma situação moral de certo modo não de certo modo na verdade superior ao Ocidente porque é uma Rússia que apesar de tudo apesar de não ser um país católico uma Rússia que tem um número enorme de abortos um país também que não não devemos dar nosso apoio por assim dizer mas um país que por exemplo ao menos possui uma lei que proíbe propaganda LGBT para crianças que guarda alguma coisa alguma coisa porém é uma situação muito complexa uma situação que envolve inocentes mas como todos já disseram aqui hoje eu acredito devemos sempre abordar tudo não de uma mera perspectiva econômica geopolítica seja o que for mas também de um ângulo teológico aí gostaria sobretudo antes de tudo aliás então gostaria que os senhores dessem suas impressões porque é muito difícil mas com certeza há muito de se enriquecer com as partes dos senhores sobre isso essa questão da Rússia ela está sempre em evidência justamente o plano da providência eu acho que mesmo que a consagração ela seria para evitar realmente Nossa Senhora veio pedir chegou a hora que o Santo Padre deve me consagrar à Rússia foi em 1929 ou seja está quase 100 anos de atraso a consagração mas dizer que não há mais necessidade de consagrar meu Deus o céu que pediu Deus que ela seja consagrada no ano 3000 tem que ser consagrada e tem um episódio que enfim eu já ouvi já vi pessoas comentando comigo o Padre Jair já comentou comigo disso também parece que tem algum pouco tempo que o presidente Putin falou com o Papa Francisco foi tentar falar com o Papa Francisco sobre Fátima justamente e a resposta do Papa Francisco foi uma coisa realmente muito triste ele disse que aqui nós não falamos de Fátima uma coisa exato é um exemplo claro de quem de que lado que eles estão quem odeia Fátima é o diabo os dominicanos da França tem um artigo muito interessante sobre Fátima e eles usam uma terminologia que eu acho que resume bem a questão quando eles tratam sobre a consagração da Rússia e fazem uma cronologia dos fatos que aconteceram no século XX sobre essas tentativas de consagração mal feitas e eles nomeiam como crônica da resistência à graça que é um título terrível que chega até a arrepiar a gente que está vivendo a história de Fátima que está vivendo os frutos dessa resistência à graça o que está acontecendo hoje na Ucrânia não é nada mais do que isso são frutos dessa resistência à graça por parte principalmente dessa hierarquia liberal da igreja que infelizmente reinou no século XX mas também não só da hierarquia que a gente costuma falar a consagração da Rússia porque os papas não fizeram não dá para entender Pio XII viu três vezes o milagre do sol como é que não consagra meu Deus essa hierarquia é terrível só que na verdade a gente tem que olhar para a gente o que os católicos do século XX fizeram o que a gente faz hoje a gente merece a consagração da Rússia a gente merece que essa resistência à graça seja derrubada a gente está rezando o rosário todos os dias a gente tenta fazer os cinco sábados a gente tenta viver uma vida em estado de graça é isso que a gente tem que olhar não é só a consagração existe um trabalho dos cinco primeiros sábados que não teve aprovação e que não tem incentivo nas igrejas uma devoção particular para a nossa época igual a hora santa também que é uma devoção que desceu pronta do céu com data e hora marcada de se fazer nosso senhor vai não é mais sagrado coração nosso senhor vai dizer eu quero um exercício de reparação na quinta-feira às onze horas da noite a igreja concedeu depois pode ser ao entardecer depois das quatro da tarde mas nosso senhor deu data e hora marcada para a devoção e a parte dos fiéis é essa é colocar o joelho no chão interessante a irmã Lúcia recebeu um aviso de nossa senhora depois das aparições de Fátima foi justamente fazendo esse exercício numa hora santa que a irmã Lúcia estava fazendo às 12h29 de onze à meia-noite que ela pediu licença para a sua superiora de fazer esse exercício ela recebeu as outras mensagens de nossa senhora então as pessoas ligadas essas duas devoções o senhor falou de a devoção ao coração imaculado de Maria ele queria o triunfo do coração imaculado de Maria para colocar para colocar ao lado da devoção sagrada do coração de Jesus eu quero que a igreja inteira reconheça esse triunfo a vitória do coração da minha mãe o senhor fala sempre enquanto um número de católicos não estiver rezando conforme duas coisas muito eu acho interessantes para introduzir essa segunda parte do nosso podcast esse ódio mais uma vez a Fátima que se manifesta em alguns eventos você vê que não há simplesmente uma como se diz uma indiferença a Fátima não há não há uma indiferença a Fátima há uma grande consideração de Fátima aos inimigos do reino de nosso Senhor Jesus Cristo uma grande uma grande consideração mesmo eles trabalham contra então por exemplo você vai ver o Papa Paulo VI a irmã Lúcia disse eu entendi o céu quer a festa do coração imaculado de Maria seja uma das festas mais importantes para a Santa Igreja a irmã Lúcia disse o céu quer então Pio XII vai elevar a festa do coração imaculado de Maria para a categoria de segunda classe que é uma coisa muito boa as festas de segunda classe festa da transfiguração são festas grandes festas também na igreja embora não seja uma primeira classe mas a gente vai ver o Papa Paulo VI reduzindo a categoria de memória é óbvio que isso ia chamar maldição de Deus óbvio reduz a categoria de memória acho que a memória é facultativa mesmo nem nenhuma festa mais memória é realmente assim terrível a gente vai ver o Papa mais uma vez relembrando o Papa Francisco uma das partes bem essenciais da mensagem de Fátima é a reparação ao coração imaculado de Maria Deus pede pelas blasfêmias que ela sofre porque são muitas as almas que Deus manda ao inferno por pecados contra mim cometidos disse Nossa Senhora para salvar essas almas Deus quer o coração imaculado de Maria inclusive nosso senhor que fala isso é uma lúcia conseguiu de mim essa prática para salvar essas almas que Deus não perdoa sem reparação então a gente tem um precedente Nossa Senhora é muito ofendida Deus manda para o inferno muitas almas que ofendem Nossa Senhora porque essas almas não podem ser perdoadas sem que haja uma prévia reparação nosso senhor fala isso para a irmã Lúcia ora são cinco os principais pecados isso cinco primeiros sábados que ofendem Nossa Senhora ofensas contra a Imaculada Conceição contra a sua maternidade divina os que falam que ela não é mais não é não é mais virgem os que colocam no coração das crianças ódio para com ela os que colocam os que dizem que ela não é mãe dos homens os que quebram as suas imagens cinco desses cinco os cinco os protestantes fazem o cinco nasceu da revolução protestante que a gente conhece sobretudo no Brasil o ódio que o protestante tem a Nossa Senhora então você vê então no dia 13 de outubro de 2016 um ano antes do centenário de Fátima um ano antes de festejar o centenário de Fátima festeja-se no Vaticano Lutero no mesmo dia recebendo não uma estátua da Santíssima Virgem para reparar mas recebendo uma estátua de Lutero então só quem está no mundo de Fátima só quem vê as coisas por esse ângulo isso não é uma coincidência é possível que é uma coincidência é possível que é uma coincidência não é possível que não seja uma provocação claro demais não é temerário será que o Papa Francisco objetivamente tem esse desejo não sei não posso julgar nem que sim nem que não mas que quem armou armou nesse sentido muito provavelmente então está aí é atual a guerra continua existe uma guerra titânica entendeu então questão da Rússia falar um pouquinho dessa questão atual então de um lado a gente vê que há anos provoca um Putin anos provoca um Putin essa essa máfia ocidental ideológica cutuca cavara curta ele não é um homem convertido ele é um homem de bom senso sem dúvidas um homem bom senso mas ele não é um católico apostólico romano ele está acho que na terceira esposa dele depois de 30 anos ele se separou e casou de novo se eu não me engano não sei detalhes da vida pessoal mas se eu não me engano é isso então ele não é um católico ele é um antigo membro da KGB mas ele tem bom senso penso que ele não é mais comunista na cabeça dele penso que particularmente essa ideologia comunista não parte eu penso que ele deixou eu vejo que ele ele vê as imbecilidades do mundo moderno o ridículo do mundo moderno as mentiras do mundo moderno penso realmente que ele resiste ele procura resistir a isso e ele é um certo obstáculo e eu penso que se a Rússia tem esse esse privilégio assim de ter essa qualquer coisa que resiste ao mundo moderno eu penso particularmente que pode sim ter vindo graças de tentativas de consagração o Papa Pio XII mesmo não fez como Nossa Senhora pediu mas Nosso Senhor disse que por causa dessa consagração do mundo o coração é uma colada de Maria colocaria fim na segunda guerra eu penso que pode ter levado também certas certas graças à Rússia mesmo que não a total a não a total conversão evidentemente porque a total conversão não é simplesmente como alguns pensam do comunismo para a igreja ortodoxa absolutamente não isso não é conversão ninguém se converte se tornando ortodoxo porque o ortodoxo está fora da igreja então é a conversão ao catolicismo romano é o estabelecimento do reino social de Jesus Cristo como como Mons. Lefebvre disse isso não chegou porque não foi feita a consagração da Rússia mas tem esse cenário do outro lado a Rússia não está consagrada mais uma vez então ela pode sim ser um flagelo de Deus para o mundo ainda não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois não sabe o que nós sabemos é que não é uma guerra dos Estados Unidos contra o Oriente Médio como a gente viu em algum tempo nos anos 90 ou mesmo depois do ano 2000 não é um conflito entre o Ocidente e o Oriente mesmo entre a Ásia e a China não é a Rússia agora a primeira a maior intervenção militar o maior conflito militar depois da Segunda Guerra Mundial é algo que envolve de novo a Rússia o protagonismo então mais uma vez como não como o tema de Fátima não voltar não de novo vigorar na França a gente ouvia besteira de às vezes na França na França eu ouvi um comentário bem infantil dizendo não o problema já não é a Rússia mas passou esse negócio de Rússia então Fátima para os avós desse jeito a pessoa fala agora o problema são os Estados Unidos eles são o problema a gente sabe é verdade os Estados Unidos eles que colocam o nariz deles em todo lugar eles que são terríveis a gente sabe mas como que eu posso dizer que passou a questão da Rússia ela volta protagonista de um evento que está abalando o mundo inteiro então quer dizer Deus espera nunca será tarde demais para recorrer a Jesus e Maria quer dizer recorrer a Jesus e Maria na linguagem de Fátima é consagrar a Rússia então o principal responsável são o Papa e os bispos isso tudo tem que falar com o Papa e com os bispos vocês são os responsáveis desse conflito de certa maneira cai sobre vocês a responsabilidade que o céu e sobre nós a gente vê aquela em 1900 na década de 50 aquele Remisch Fraser não talvez conhece que foi um dos chefes de pelotão comunista na Espanha na guerra civil 1936 se converte por causa de Fátima e ele vai numa reunião do Exército Azul em Paris chega a hora dele dar o testemunho dele ele fazia parte do Exército Azul e uma pomba roda 12 vezes na cabeça dele e pousa a cabeça dele no momento que ele vai subir para dar o discurso e o discurso dele está na internet muito bonito em que ele fala se os comunistas estão prontos para crucificar a igreja em 1957 ele fala isso se não me engano 52 lembrado exatamente a data mas antes do concílio ele fala não é culpa deles não é culpa deles é culpa dos católicos que não levaram e não levam a sério as palavras de Nossa Senhora não assumem a sua responsabilidade nós temos uma influência sobre o mundo gravíssimo está nas nossas mãos nas nossas mãos no Antigo Testamento testemunho de eu esqueci o nome dele agora de um general pagão explicando sobre quem eram os judeus diziam não tem exército no universo que resiste a eles porque o Deus do céu guerreia para eles então se o mundo não encontra paz de uma certa maneira é por causa da irresponsabilidade dos católicos então de um lado o papo e os bispos eles tem que fazer a consagração da Rússia mas nós recorremos o suficiente a Nossa Senhora de Fátima nós nos convertemos a cada dia como Nossa Senhora pediu quando Nossa Senhora fala dos cinco primeiros sábados a prática dos cinco primeiros sábados é comunhão confissão o terço é meditação isso quer dizer o que? conversão conversão recorrer a Nossa Senhora com o Rosário a Senhora disse o Rosário pode tudo pode tudo e reza os que me inseram o Rosário e promove a devoção ao Rosário tem uma observação interessante no final do século XIV eu estava lendo uma raríssima a única que encontrei encontrei na França biografia do bem-aventurado Alain de La Roche apóstolo do Rosário Nossa Senhora deu a devoção ao Rosário para evitar a Revolução Luterana e consequentemente a Revolução Protestante a Revolução Francesa Impressionante o Rosário é uma arma de guerra não foi usada como deveria e por isso que Nossa Senhora vem 400 anos 500 anos depois com o título de Nossa Senhora do Rosário para ressuscitar mais uma vez a mesma arma então acho que o mais importante católico com essa questão da guerra da Rússia e Ucrânia é nem querer desvendar o segredo dos corações porque como é que você vai saber se um homem a gente vê que Putin tem bom senso pelas coisas que ele fez na Rússia um certo bom senso ele tem com as questões das regiões separatistas da Ucrânia que ele quis defender etc seja a Rússia parte passiva ou ativa dessa provocação de guerra a gente não sabe mas que é um fato que a guerra está acontecendo por causa da Rússia é um fato e isso está acontecendo porque não se foi cumprido do que Nossa Senhora pediu outra coisa diante do que Nossa Senhora afirma que se a Rússia não for consagrada ela vai espalhar os erros pelo mundo inteiro e se eu falo que mesmo ela não sendo consagrada ela vai ser a grande cruzada do século XX eu estou chamando Nossa Senhora de quê? é, exatamente eu estou chamando Nossa Senhora de quê? então tem que fazer atenção a isso também porque Nossa Senhora fala que um lado a gente tem a ausência da consagração da Rússia de outro lado a gente vê que tem uma Rússia mais ou menos conservadora que resiste a esse resiste a a ideologia mundialista de certa maneira embora a gente já viu o Putin várias vezes com o equipazinho na cabeça e com aquele roupão lá acho que maçônico azul então a gente sabe um homem divorciado então qual a luzinha no fim do túnel para resolver essa situação eu particularmente penso que tanto a consagração de Pio XII alcançou a Rússia como as graças de para os pagãos em São Tomás diz que Aristóteles Platão esses homens que mesmo pagãos chegaram a estavam bem preservados o intelecto e chegaram a fazer descobertas e constatações da natureza que servem mesmo a teologia então São Tomás diz eles receberam graças atuais então eu penso que por causa da consagração que o Papa fez a Rússia ela recebeu graças atuais ela conseguiu por exemplo se armar bellicamente ela conseguiu provavelmente fazer ter uma organização de exército importante para que para que no momento que o Papa consagre a Rússia ao coração imaculado de Maria ela esteja bellicamente por exemplo pronta a peitar os canalhas da desculpa a expressão da revolução mundialista que imaginam Putin e o exército russo com as bombas nucleares que eles têm embora as bombas atômicas americanas são potentíssimas evidentemente mas convertido seria uma maravilha uma maravilha então eu 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 penso que pode se analisar um pouco por esse lado e quando nós vemos também como já havia mencionado quando pensamos no antigo testamento na história do povo judeu há muito disso hoje a cidade católica está como que sitiada é como que cativa da cidade dos homens o mundo moderno é como que um grande tirano que aprisiona a igreja que nos aprisiona aí sempre Deus no antigo testamento utilizou nessa providência de outros exércitos de outros impérios como por exemplo quando no cativeiro babilônico subjugados por Nabucodonosor segundo os judeus foram libertos por outro imperador Ciro o grande então nós podemos pensar que de fato a providência de Deus com a consagração da Nossa Senhora da Rússia e tudo mais pode realmente é muito interessante pensar que a Rússia pode ser um instrumento para libertar de fato o Ocidente sobre certo aspecto claro se ela se converter de fato se a Rússia for consagrada o detalhe justamente eu entendo essa afirmação sua sobre questão Nabucodonosor segundo Ciro que liberta realmente o único detalhe que às vezes é um pouco espinhoso é o fato de Nossa Senhora ter citado a Rússia como uma grande vilã sim pois é muito curioso é muito curioso porque eu penso que isso pode acontecer por causa eu penso que esse novo cenário envolvendo a Rússia libertária de Deus usar esse exército pagão esse exército que não é católico para libertar a Europa por exemplo pode acontecer pelo fato do Papa Pildo mas sempre referindo-se a uma intervenção de Nossa Senhora que sempre essa referência sim diferente do que ocorreu com o povo judeu claro porque necessariamente agora nós temos que contar com a intervenção de Nossa Senhora justamente pelas profecias também porque também nós não podemos cair no erro de considerar a Rússia atual como algo a tomar de exemplo estritamente é bom sempre ressaltar isso porque é um erro que ocorre entre muitos católicos na ânsia talvez de atacar o Ocidente coloca Putin como um protagonista na luta contra a revolução não é assim nós sabemos que a Rússia tem uma influência péssima de por exemplo do judaísmo do judaísmo cabalista de Rasputin de maçonaria enfim a coisa não é assim não podemos também romantizar sempre contando colocando lá o asterisco da intervenção de Nossa Senhora porque a Rússia como tal hoje não é uma defensora da cristandade de forma alguma é mais uma vez a gente vê o padre Denis Fay que foi o grande espiritano do século um grande espiritano irlandês do século XX tem livros maravilhosos sobre a doutrina social da igreja oportunidade de conhecer os dois tomos da sua grande obra o corpo místico de Cristo o corpo místico de Cristo e a organização da sociedade cristã em que ele analisa evidentemente a questão judaica a questão maçônica ele fala as reações mais uma vez ele parte de um princípio teológico ele parte das suas premissas de fé que o mundo é um campo de batalha entre os filhos de Nossa Senhora e os filhos da serpente ele diz o fundo é teológico então eu não posso diante de um problema que toca o sobrenatural o pré-ternatural o sobrenatural só Deus e a graça o pré-ternatural o inferno eu não posso dar uma resposta simplesmente naturalista por exemplo a gente vê no século no século XX as resistências nacionalistas as intentonas mundialistas da nova ordem mundial por exemplo o fascismo italiano o nacionalismo alemão não solucionaram o problema pelo contrário pelo contrário a Alemanha até hoje é refém que o o movimento nacional socialista hitleriano fez entendeu então foi uma resposta pagã a um problema fundo teológico só vai piorar o problema só vai piorar o problema Hitler era o ímpio evidentemente ímpio Deus não ia Deus não ia permitir que uma falsa solução fosse dada para um problema que toca a história humana que toca uma realidade que toca a glória dele que toca a salvação das aulas não absolutamente a resposta é sempre mas no Brasil vi uma vez uma análise de um membro da congregação mariana do Brasil que analisa a questão do integralismo brasileiro e ele fala era uma pena porque até uma certa época no Brasil a resistência ao comunismo era basicamente a congregação mariana uma resistência católica depois com o surgimento da questão do nacionalismo etc a questão do integralismo recuperou um montão muitas pessoas da congregação mariana para fazer uma resistência ao comunismo simplesmente natural entendeu então é o que é uma pena é uma pena a gente vê nós vamos levantar a bandeira da Rússia pura e simplesmente como se a Rússia fosse realmente vencer o mundialismo não a Rússia não vai vencer o mundialismo não vai o único que pode vencer o mundo quem é o cabeça do mundialismo quem é o cabeça do mundialismo é Satanás é o cabeça do mundialismo ele que organiza as forças mundialistas ele sabe disso ele sabe Satanás em pessoa mesmo ele é a cabeça ele é o chefe ele é o chefe dos maus como diz Santo Tomás ele não é chefe dos maus como Jesus Cristo é o chefe dos bens porque ele não influencia internamente mas ele influencia externamente evidentemente por isso que Nossa Senhora vem e intervive em 1917 porque ela sabe que seria que é um jogo baixo que o diabo faz essa coalizão dos inimigos da igreja então é pueril é infantil e toca mesmo a falta de fé achar que o cruzado é putim não a gente faz constatações de bom senso que ele resiste etc mas achar e colocar nele as esperanças não ele vai se Nossa Senhora não intervir se a Rússia não for consagrada ele vai perder e o Ocidente vai perder mais ainda do mesmo jeito que Salazar venceu Salazar e Franco venceram o comunismo Salazar mais ainda por causa da fé eles viam onde estava a solução do problema então Fátima atualíssima mais uma vez concluindo às vezes a gente pode não tem como entender muito bem essa questão de Putin mas tem que se tomar muito cuidado com isso porque primeiro que é muito difícil saber o que ocorre lá no Oriente porque a dificuldade linguística é grande e também a gente não tem como confiar em boa parte das notícias que chegam tanto de um lado como de outro e isso que tem ocorrido na Rússia nos últimos 15, 20 anos pode ser com certeza fruto da graça de Deus por essas consagrações mal feitas mas esse renascimento espiritual entre aspas ele ele é ortodoxo não é católico é um é um renascimento espiritual sem sem as graças da Santa Igreja algo que não não está ligado a uma vida católica então naturalmente falando tem coisas boas mas não tem de modo geral não tem a graça sobre a natureza podemos distinguir males maiores e menores apenas não é realmente um bem e também assim como a religião ortodoxa russa ela é muito ligada ao próprio Estado a própria fato de ser russo às vezes pode ser também algo um renascimento pan como diz o professor Noguele pan slavista e não espiritual mas aquele sentimento patriótico da Rússia que está retornando nos últimos 15, 20 anos seria algo também bastante a raiz para futuras guerras como está acontecendo hoje como o senhor Wilson fala ele tem um bom senso preservado como vocês já disseram também acho que o David já disse também porque ele tem pelo menos essa noção de que um país que apoia leis contra a natureza e que apoia o aborto esse tipo de coisa é um suicídio para a própria nação nesse sentido ele tem a cabeça um pouco preservada exatamente o senhor Wilson fala com uma clarividência muito grande sobre isso quem não leu ainda recomendo também os comentários eleitos sobre a Rússia é muito interessante para entender e a gente espera que a graça de Deus atue e possa realmente trazer coisas boas cada vez mais ao lado de lá como aqui também mas sempre sem esquecer é que a consagração não foi feita e como o David disse não é Putin que vai salvar a humanidade que vai salvar que vai fazer o mundo voltar a ser católico e sabemos que é sempre mais difícil fazer os juízos assim como o André falou nós não temos uma ciência total do que ocorre lá ainda é uma coisa que fica um tanto nebulosa então nós devemos nos apoiar no que é certo que é a nossa fé e sobretudo na mensagem de Fátima que é o que norteia não como o que norteia realmente norteia como o Jacón David já citou vários exemplos inclusive de conhecimentos de datas coisas incríveis realmente que só explica sobre o ângulo da fé e devemos nos sustentar nisso para buscar entender buscar nos situar nisso não há outra forma se não for Fátima não há outro remédio se não for Rosário é impressionante são milhares dezenas de fatos então por exemplo Monsenhor Lefebvre Monsenhor Lefebvre na grande operação sobrevivência da tradição como eu dizia mesmo em francês na operação sobrevivência da tradição em 1988 em que ele dá o golpe fatal fulminante decisivo na revolução porque como Monsenhor Lefebvre ele não tinha interesse de ser o primeiro Monsenhor Lefebvre interessante como Monsenhor Lefebvre ele não tinha o interesse uma angústia de ser o primeiro o grande porta-bandeira disso ou daquilo não mas ele avançava como um tanque de guerra ele dava golpes na revolução eram nocautes assim na face da revolução que deixava ela tonta e o principal desses nocautes foi a consagração episcopal de 1988 consagra quatro bispos e ele consagra ele decidiu consagrar quatro bispos depois de uma viagem que ele fez a Fátima ele mesmo disse em Fátima que ele teve a luz para consagrar os quatro bispos ele diz isso muito interessante Monsenhor Lefebvre o Rosário que vai salvar a igreja esse movimento tradicional tem que estar ligado é interessante mostrar isso David essa ligação de Dom Lefebvre e Dom Antônio com Nossa Senhora de Fátima com o Rosário porque essas coisas não podem se separar elas tem que andar juntas exatamente Campos Monsenhor de Castro Maia conservou a única diocese católica no mundo inteiro a diocese de Campos todo mundo sabe tinha um rosário perpétuo se rezava 24 horas por dia o rosário em Campos Monsenhor de Castro Maia estabeleceu isso todo mundo conhece a devoção que o Monsenhor de Castro Maia tinha inigualável quase a um outro bispo ao coração ao imaculado do coração de Maria ao Senhor de Fátima então não é à toa exatamente não é à toa foi a única Monsenhor de Fébre que coloca a igreja do seminário de Econi imaculado do coração de Maria há pouco tempo morreu o grande paroco de Econi que é o 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 da onde estava o seminário de Econi na Suíça então ele ficou do lado de Monsenhor de Fébre o que o o rei Pinet ele conta né que ele antes logo depois que acabou o concílio a reunião do clero na Suíça e ele falou falou acho que eu tô ficando maluco só pode ser o que lá o bispo e os padres dizendo não fazendo um ensaio de como deveria ser agora a entrada na igreja na nas missas porque não ia ter mais genoflexão era uma inclinação e começando a atualizar ele falou não tô ficando doido isso que eu tô vendo aqui uma loucura o que que tá acontecendo eles estão alucinados então ele entra num colapso assim nervoso falando é possível o que que eu tô fazendo o que que vai acontecer com a igreja e ele pega o carro dele e parte pra Fátima e é lá em Fátima que ele recebe uma grande graça de ver que é uma crise que a igreja tá passando ele volta ele diz a sua excelência que ele não vai aderir a isso ao modernismo e ele fica do lado de Mons. Lefebvre então a paróquia de Econi onde tá fica tradicionalista por causa dele então você vê são muitos testemunhos são muitos os testemunhos então em 1988 Mons. Lefebvre decide ensagrar os bispos depois de uma grande luz que ele recebe estando em Fátima Mons. Lefebvre vai a Fátima consagrar a Rússia dentro da ele faz uma consagração não é isso? A Rússia? Isso Interessante dentro dos poderes dele de bispo ele faz o que Nossa Senhora pede Infelizmente a gente assistiu depois quem testemunhou quem esteve no movimento tradicionalista nos anos de 2012 muito triste o que aconteceu com a tradição a divisão que aconteceu essa necessidade de divisão uma consequência da nossa resistência às novas diretrizes da fraternidade de São Pio X a gente vê o movimento tradicionalista que sofre um abalo terrível um espírito liberal um espírito mundanismo grande que entra no movimento tradicionalista uma decadência a gente vê a igreja a igreja em geral que moralmente só decai não tem uma ascensão não tem uma glória a gente não assiste uma recuperação não a gente só assiste uma decadência tanto da sociedade civil como da sociedade clerical como da igreja então a gente se pergunta só pode como filósofos aristotelico tomizes que nós somos a gente sabe que não existe efeito sem causa e para todo um efeito precisa ter uma causa relativa então o efeito da decadência o que nós não estamos fazendo o efeito da restauração da igreja onde está o que vai causar a restauração da igreja nossa senhora já falou será que nós estamos escutando um exame de consciência o que é preciso fazer para superar isso para reverter a situação nossa senhora já se declarou ela é a salvação dessa fase por fim o coração imaculado triunfará isso não é outra coisa por fim de que por fim desse desse período certamente que vem desde o fim da idade média até a apostasia das autoridades da igreja ela vai triunfar de 500 anos de revolução a gente sabe os meios sim a situação é trágica a situação é realmente é péssima é péssima em todos os sentidos porque por exemplo existe na nossa cabeça existe aquela ilusão que nós estamos estamos preservados quem disse perigo o mundo moderno é um perigo horrível onde estão aquelas várias congregações que resistiram ao modernismo campos o que aconteceu com campos tragédia os grandes padres de campos que resistiram ao modernismo hoje já aceitam a missa nova muitos deles modernismo hoje chegou em campos o liberalismo quem garante que amanhã a gente não vai ser vítima também disso se a gente não prestar atenção se a gente não beber os remédios que a senhora mandou as famílias tradicionalistas já encontrei várias famílias tradicionalistas francesas que os filhos deixaram a religião se divorciaram se divorciaram porque a gente não a gente conheceu a tradição então pronto está salvo o mundo moderno o mundo no qual a senhora vem trazer a solução a salvação aí e nos ameaça terrivelmente matéria de meditação muito profunda isso inclusive só pegando o gancho do David sobre a fraternidade eu acredito que um ponto central dessa crise que infelizmente abateu a fraternidade ela nasce ali em 2006 quando o superior-geral então o senhor Feller conclama ali convoca a fraternidade por uma cruzada de rosários por três intenções e nessas intenções simplesmente não perde a consagração da Rússia em maculado coração de Maria e pior ainda como primeira intenção pede a liberação da missa pelo então papa reinante Bento XVI um modernista onde acontecem os castigos que veio depois que é o motoprop que foi a divisão o sumorum pontificum que é a divisão da tradição que a gente vê hoje os frutos do sumorum pontificum então a crise da fraternidade tem provavelmente eu acredito tem raiz no não cumprimento da mensagem de Fátima no cumprimento do entendimento de Nossa Senhora de Fátima que é uma traição à obra de Mons. Lefebvre essa maldita cruzada de rosários Deus me perdoe classificar assim por ser forte escandalizar pedindo levantamento de excomunhões porque isso certamente irritou muito a Deus Nosso Senhor porque Mons. Lefebvre dizia a excomunhão nos protege que é o inferno que te excomunga em última instância é o inferno que te excomunga claro que é Mons. Lefebvre foi excomungado pelo inferno graças a Deus Mons. Lefebvre não foi excomungado ele só foi excomungado um dia depois porque ele mesmo liga para Roma ou entra em contato com Roma e diz eu estava com Mons. Lefebvre eu quero receber como se ele dissesse eu quero receber as consequências da minha ação depois que ele é excomungado mas quem foi excomungado foi Mons. Lefebvre depois que ele foi porque ele entra em contato com Roma e diz quer dizer esses heróis eles sabiam que eles estavam travando uma guerra contra o inferno agora você me faz uma cruzada de rosários pedindo para levantar essas excomunhões pedindo por favor levanta as excomunhões sendo que essa questão da excomunhão é crucial na guerra um título de glória então irritou certamente muito a Deus Nosso Senhor tudo isso é tudo isso como bem disse David é matéria de meditação inclusive pessoal porque se nós pensamos não só nos exemplos que temos hoje de tantos tão fiéis como os da diocese de Fátima não desculpe de Campos que preservaram a missa católica os únicos no mundo e hoje estão como estão quando nós pensamos também olhando lá para o passado lá para a revolução francesa quando quase metade do clero francês jurou a constituição civil do clero desgraçadamente não é porque o mundo era católico ainda grande parte do mundo era católico não existia a ordem liberal e isso me remete novamente ao livro do Monsenor de la Su que quando ele termina de falar sobre toda essa ordem desgraçada que vai ser cometido no mundo inteiro ele nos remete para o que está imediatamente ao nosso alcance que é a nossa conversão pessoal porque não nós como católicos não devemos esperar que vai ocorrer um milagre grande e tudo vai se resolver basta nós esperarmos aqui ficarmos quietinhos vivermos aqui talvez até nossas devoções até tibiamente não a igreja é militante porque ela está em guerra contra o demônio o mundo e a carne nós temos a obrigação de independente do estado triste que falamos tanto aqui da igreja buscarmos sermos os melhores ele cita uma passagem de São Pedro de Alcântara que eu não vou citar aqui letra por letra mas diz que um um nobre vendo a situação da da do mundo onde estava naquela época século XVI acredito se lamentava São Pedro de Alcântara vira para o nobre e diz que bom se qual é a solução para isso se cada homem viver se eu e você na verdade se eu e você vivermos como devemos viver serão menos duas pessoas para converter é o que está ao nosso alcance e com todas as armas que temos com o rosário com a devoção dos cinco sábados nós devemos nos agarrar com tudo que pudermos ao apostolado da missa católica a nossa conversão a luta pelas virtudes a nos confessarmos sempre rezarmos todo dia o santo rosário como o Dom Wilson sempre menciona como quem conhece aqui na Bahia o Padre Jair sempre insiste em rezar todos os dias o santíssimo rosário se possível mais de uma vez sem falta não importa sempre há tempo quem tem tempo tem amor devemos fazer de tudo para rezarmos o rosário pelo menos um rosário não apenas só o terço o rosário mesmo então já estamos chegando aqui a reta final desse podcast podcast sem dúvida que se nós nos aplicássemos aqui poderíamos ficar cinco, seis horas falando de tudo isso porque é um assunto que remete não só a Nossa Senhora de Fátima não só a crise na Ucrânia não só a Rússia mas a toda a crise na igreja a própria história da salvação porque estamos num momento crítico podemos dizer não podemos dizer que estamos no fim do mundo porque não nos cabe mas estamos num momento sem dúvida decisivo em que o mundo católico se abala está em uma situação como nunca na história então sem dúvida um papo uma conversa muito interessante muito enriquecedora aqui com o David com o Henrique com o André gostaria de agradecê-los muito obrigado mesmo foi um excelente podcast e podemos partir agora para as considerações finais podem ficar todos à vontade e agradecer novamente pela participação sem dúvida teremos outras ocasiões aqui é isso mesmo Guilherme porque como o senhor disse é matéria para meditação e é mesmo mas também é matéria para ação a gente vê eu queria que os católicos que conhecem a verdade que estão na tradição tivessem um mínimo 50% da energia que esse pessoal que está no mundão tem para por exemplo manifestar fazer manifestação pela paz na Ucrânia a gente vê nos jornais no mundo todo gente na Europa na América nos Estados Unidos milhares de pessoas nas ruas manifestando pela paz na Ucrânia aquela camiseta branca aquela coisa toda e os católicos que conhecem o remédio para tudo isso e não só para a crise da Ucrânia para a questão de guerra e tudo mas principalmente para a crise da igreja que está levando tantas almas para o inferno diariamente não fazem o que devem fazer ou fazem mal feito ou fazem com preguiça eu queria que os católicos tivessem parte dessa energia para rezar e um rosário todos os dias gente uma ave maria são nove segundos um pai nosso são doze segundos um rosário completo são quarenta minutos o dia tem vinte e quatro horas e ainda assim as pessoas não rezam rezam às vezes mal então aí está a chave de tudo e a gente tem que ter essa compreensão tem que ter essa energia e tem que tentar trazer outras pessoas para essa energia que as pessoas tenham vontade firme inabalável de cumprir o que Nossa Senhora pediu em Fátima para a salvação das almas principalmente fora a questão de guerra a gente não sabe por exemplo a crise na Ucrânia a gente vê o desdobramento da coisa a gente não tem como saber se essa guerra pode resultar até numa guerra mundial em breve em pouco tempo quem sabe a gente pode ser afetado aqui inclusive militarmente se não pelo menos economicamente em questão de logística e tudo que vai ser terrível para o mundo inteiro e para a gente também e isso parece que não assusta não desperta as pessoas as pessoas ainda estão parece que a consagração da Rússia é algo que vai cair do céu simplesmente o nosso senhor uma hora vai perder a paciência vai falar assim então vai lá consagra a Rússia não é assim a consagração da Rússia depende das nossas orações depende do nosso rosário diário depende da devoção nos cinco sábados depende disso claro que nosso senhor vai dar a graça na hora que ele quer mas depende também do nosso chamado então do nosso pedido em oração então os católicos que estão ouvindo o thread talk nesse momento eu peço convoco rezem o rosário todos os dias e coloquem sempre nas intenções a consagração da Rússia maculada do coração de Maria se puderem entrem no nosso site fatimaurgente.com façam a sua inscrição para fazerem parte dessa campanha de rosários ininterruptos pela consagração da Rússia no coração de Maria procurem nas capelas mais próximas que tem onde vocês moram nas capelas da tradição nas capelas da resistência procurem estar lá sempre que possível pelo menos todo domingo nem que seja nem que viaje algum tempo de carro de ônibus ou faça algum sacrifício principalmente nesse tempo da quaresma que a gente está para entrar amanhã na quarta-feira de cinzas essa quaresma no meio dessa crise em que a gente está vivendo nessa situação em que o mundo se encontra em alerta o mundo se encontra em um estado de tensão essa quaresma é um tempo especialíssimo para que quem ainda está numa situação de tibieza numa situação de moleza tenha vigor procure retomar o vigor nessa luta que a gente sabe muito bem quais são as armas infalíveis o santo rosário a devoção imaculada do coração de Maria os cinco sábados e sobretudo viver uma vida em estado de graça muito bem queria quase nada para acrescentar mas gostaria de fazer umas pequenas considerações rápidas para concluir então então quando São Pio Quindo estava diante da catástrofe do protestantismo na Europa era um terço da Europa que se dilacerava para a heresia ele reuniu os cardeais um dia e disse o que nós precisamos fazer para conter esse desastre um dos cardeais dizia precisa fazer missões precisa fazer isso precisa fazer aquilo e ele dizia não 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 com o que santo padre ele disse nós precisamos tocar o coração de Deus São Pio Quinto disse vai ser tocando o coração de Deus e exatamente isso que a gente assistia no antigo testamento quando a gente lê a sagrada escritura os judeus dominavam e chegavam com nem cavalos eles montavam justamente Deus não queria que eles montassem cavalos para não permitir que eles pensassem que eles que davam a vitória mas que era ele que dava a vitória por amor então essa é uma lição muito grande que a gente tem que a gente vê a Espanha foi preservada do protestantismo por causa de Santa Teresa d'Ávila o senhor falou pelo amor que eu tenho por você eu não vou deixar o protestantismo entrar na Espanha a consulata Bertrone aquela Clarissa italiana de Turim o senhor fala pra ela porque você está pelo amor que eu tenho por você pelo amor que você tem por mim e você está me pedindo pra eu colocar fim na Guerra Civil Espanhola eu vou colocar uma Clarissa colocou fim na Guerra Civil Espanhola o senhor fala pra ela nos escritos dela ela deixa isso escrito ela era uma uma grande santa então são lições pra nossa vida pra nossa vida espiritual porque a gente tem que como que a gente responde a esse panorama e essa situação de mundo então outra coisa outra consideração é em 1957 então o padre Fuentas que é o postulador do Jacinto e Francisco pra causa de beatificação vai ao Carmelo vê a irmã Lúcia a irmã Lúcia está pálida e ela fala a seguinte frase pro padre fala padre a senhora me apareceu e ela está muito triste por quê? porque nem os bons e nem os maus ouvem os pedidos dela ouvem as mensagens dela quer dizer de um lado tem os maus que seguem o seu caminho de maldade evidentemente de pecado e de um lado tem os bons e os bons nossa senhora fala que não estão ouvindo as mensagens dela o que é impressionante porque não é suficiente ser bom entendeu? não é suficiente ser bom não é suficiente ser um bom católico segundo o que a irmã Lúcia falou e segundo o que a nossa senhora disse e que a gente sabe que é verdade é preciso fazer o que Deus quer quer dizer no Vaticano segundo até o Vaticano segundo estava cheio de gente boa tinha muitos mosteiros com rezão do ofício a missa tridentina no mundo inteiro isso não foi suficiente para frear o tsunami que acabou com a igreja praticamente não foi suficiente não era a bondade que Deus queria suficiente é preciso ser bom como Deus quer quer dizer a gente poderia fazer um dia um outro comentário sobre o que é a devoção ao coração imaculado de Maria mas resumidamente a devoção ao coração imaculado de Maria é reconhecer e recorrer a nossa senhora como sede de amor de perdão de misericórdia como a sede das graças então quando eu falo o que eu tenho que fazer para ser devoto pelo coração imaculado de Maria é colocar em prática o tratado da verdadeira devoção com o tom de reparação que Fátima viu e dá mas a verdadeira devoção ao coração imaculado de Maria não é outra coisa senão o que propõe São Luís Maria e Grão não foram tratados então o que eu quero dizer mais uma vez com o André o que eu quero dizer convocar o Brasil tem que se levantar como herdeiros de Portugal nós temos uma responsabilidade nós temos uma vocação missionária que nós recebemos dos nossos pais portugueses nós temos essa vocação de espalhar o reino de Jesus Cristo pelo mundo inteiro o Brasil é uma extensão de Portugal é uma extensão de Portugal se a maçonaria quis separar Portugal procurou as independências da América mas Deus considera sem dúvida o Brasil como uma continuidade de Portugal nós temos essa vocação que o Afonso Henriques recebeu na batalha de Aurique nosso senhor falou vou te dar vitória mas essa nação quer dizer Portugal deve ter a missão de espalhar o meu reino para onde os meus braços se dirigem nosso senhor crucificado quer dizer para o norte a sul de um lado e para o outro nós temos essa vocação então nós temos eu convoco a uma coalizão católica firme em prol em torno do coração imaculado de Maria tem o Fátima Urgente mas tem o meu posso dar depois o nosso e-mail para que nós nos organizemos cada vez mais com virtude com a virtude da prudência porque que é a virtude da prudência as pessoas usam às vezes a palavra prudência no sentido enganoso para a maioria das pessoas ter prudência demorar a agir ou ser calmo não a prudência é uma virtude moral que tem como fim a ação agir o prudente ele age o monseu Lefebvre quando ele foi prudente quando ele fez a sagração episcopal os bispos do concílio do Tieto foram prudentes quando resistiram aos erros que estavam no concílio então a prudência é isso então a nossa prudência deve nos levar a agir em prol do remédio se nós temos essa graça de conhecer os remédios para a catástrofe moderna a gente deve a senhora deu esses sinais a gente deve trabalhar em prol disso o nosso vai nos cobrar são os talentos que deverão ser cobrados no que nosso senhor fala na parábola então procurar já rezar fazer os 15 primeiros sábados procurar ter devoção ao coração imaculado de Maria nos moldes do tratado da verdadeira devoção propagar a devoção ensinar as pessoas a recorrer ao coração imaculado começar conosco ver na recorrência ao coração imaculado a solução dos nossos problemas estou em depressão estou triste caio em pecado não consigo me vigorar na vida espiritual não consigo levar a religião a sério estou com um problema na minha família aonde eu vou no coração imaculado de Maria vou suplicar vou consagrar minha família vou me consagrar vou viver uma vida de união no coração imaculado de Maria vou rezar os 15 mistérios rosários todos os dias então não basta recorrer não basta ser bom não basta recorrer a nossa senhora tem que recorrer a nossa senhora vendo nela a única saída e é isso que Deus espera é a homenagem magna que Deus espera para permitir a nossa senhora de intervir quando um número suficiente de católicos recorrerem a nossa senhora como a única saída Deus exige isso aí nós vamos ver o triunfo do coração imaculado de Maria aí nós vamos ver o papa recebendo graças atuais de conversão os bispos se convertendo porque nossa senhora vai mostrar olha aqui tem um número de pessoas que ah mas eu estou sendo muito orgulhoso pensar que nós que vamos resolver o problema da igreja não é isso mas é uma realidade que existe uma solidariedade mística real entre os membros da igreja que um depende a senhora falou muitas armas vão para o inferno porque não tem quem reze e sacrifique por elas então nós que recebemos essa graça vamos colocar as mãos na massa mãos à obra precisa uma coalizão forte detrás daquela que é como um exército em ordem de batalha é possível a gente vê a Áustria por exemplo em 1955 as tropas soviéticas dominaram a Áustria completamente o padre franciscano o padre Pedro Pavlitschek vai em Maria Dzel e Nossa Senhora sussurra no ouvido dele dizendo se fizer o que eu disse vocês serão paz vocês serão paz pronto a Áustria no mês de outubro vê a debandada das tropas soviéticas simplesmente eles decidem ir embora vai embora ninguém explica ninguém explicou porque que eles pegaram o exército e foram embora porque Nossa Senhora é rainha dos corações ela que manda ela que manda não tem inferno não tem exército Stalin Lênin são bonequinhos de criança nas mãos dela e a gente tem que ter essa fé bem, era isso que eu tinha pra dizer excelente David o que você e o André disseram aí encerrou com chave de ouro mesmo colocar o joelho no som colocar em prática tudo que a gente aprendeu na nossa própria vida fazer o apostolado e colocar todas as esperanças no imaculado coração de Maria como o senhor bem disse para encerrar eu queria só ler uma frase do cardeal cerejeira Fátima menciona não apenas Portugal mas todo o mundo nós cremos que as aparições de Fátima iniciaram um novo período na humanidade agora é a época do imaculado coração de Maria o que se passou em Portugal proclama o milagre e anuncia o que o imaculado coração de Maria prepara para o mundo acho que é isso aí está a nossa esperança é a nossa era a era do imaculado coração de Maria exato muito bem muito obrigado por todos novamente pela participação e é isso aí ouvintes espero ter sido proveitoso e fiquem a mensagem rezar fazer apostolado rosário todos os dias muito obrigado salve Maria obrigado salve Maria obrigado salve Maria tchau tchau